Salve cachorro, esse é o Matheus Renan e esse é o Belgas TV E galera, estamos aqui com mais um vídeo de Free Fire E dessa vez eu resolvi fazer uma trollagem que a galera adora as trollagens E essa trollagem na moral foi muito boa mesmo Eu não vou dar muito spoiler, mas tem a ver com uma moita flamejante Trollagem é um vídeo que a galera curte demais Então deixa o like pra gente trazer mais trollagens E se você é novo no canal, já se inscreve aí embaixo Porque a gente posta vídeo de Free Fire aqui todo dia E cada dia um vídeo diferente Então se inscreve e ativa o sininho pra receber o vídeo assim que ele for lançado E bora pra partida Vamos que vamos galera, tô caindo aqui na nova cidade Que talvez não seja mais tão nova assim Não é tão nova, mas é a mais nova que tem Que é a Clock Tower Eita, tá tudo rosa, meu parceiro Tá ligado, lancei agora o estilo da roqueira Só que é uma roqueira agora mais estilo K-pop, entendeu? É uma roqueira estilo K-pop com bagulhinho rosa É, tá ligado E se você não curte a nossa página no Facebook Curte lá que a gente faz live de Free Fire todos os dias Lá na live do Facebook Já vai cair na flamejante? Eita moleque, já lancei uma flamejantão aqui ó Cara, desceu aqui, desceu aqui Nossa, o cara já deu pra vir pela janelinha Já vem aqui ó Nossa meu parça Nossa, tem um tiro só Ah, só foi um tiro Estoura Bum! É! Não matou ainda Eita, o cara vai vir pra cá Então toma dois aqui Toma dois no bocão, moleque Vai, toma bala Vai, toma bala Só foi a primeira aqui Vamos que vamos Já peguei o mini 4 Já tamo aqui Caraca, estourou o coletinho dele Aqui ó Coletinho novo Que bom cachorro Porque essa dozinha estoura todo o coletinho Estoura mesmo Capa dois tá tranquilo Vamos caçar as kills Porque eu vi os caras caindo aqui Eu vi os caras caindo Eita, você tem a skin de M4 também? É, eu tô com ela A provisória lá Tentando pegar essa aqui Eu consegui Não, você tá tentando pegar a da shotgun Você pegou essa daí também? Sim, peguei Caraca, tem que usar bastante essa da shotgun Porque depois acaba Eita, na tampa Na tampa, na tampa Na tampa Que isso, meu parça Aqui, na tampa No tampão, moleque Na tampa Essa aí foi perto Tem que usar mais um Caraca, só não me fingir Não, essa aí tá machucadão Já tá machucadão Leva no cabeção Que isso, meu chão Essa não é improvisada Ah, só não é improvisada Eita O cara machucou Aqui, aqui, aqui Calma Nossa, moleque Eu fiquei com um de vida Dois de vida Um de vida Recuperou o cogumelo Nossa, meu parceiro Mano do céu Achei que eu ia morrer agora Esse pulinho do grau Deu a diferença, meu parça Deu, meu chapa Calma aí Tu vou abaixadinho aqui Porque tem um cara lá embaixo ainda Pegar aqui e ver se tem kit médico K3, beleza Kit médico Aí, boa, boa Já tem um kitinho Aí já vem esse cur aqui Na moral, por isso que a habilidade do Miguel É a melhor habilidade de personagem que tem Eu acho que ele ia morrido Ele vai recuperando Vai recuperando Não, mas certeza se ele ia morrer Se você ficou com um de vida Verdade, né Porque entre um tiro e outro Dá pra recuperar um de vida É, vai recuperando um pouco Se não fosse a habilidade Você já tava morto, parça Cê é louco, meu parceiro Essa habilidade é muito boa Melhor a habilidade do game Tá ligado Agora nós vai aquela caçada Do de trás aqui Que tava aqui também O cara tava apagando Do de dog mansinho por aqui Tava querendo provocar Tava que ele não dava Aí, cara Doze doze também não dá, né Double doze aqui não Vamos pegar essa daqui Scarzinha que eu curto mais Naquele jeito Naquele pique E agora mais um kit médico também Vamos caçar o cara, moleque Vamos caçar o cara Que o cara tava por aqui Olha o cara ali No tampão No tampão No tampão do paradão Esse aqui ficou paradão Toma logo na cara, entendeu Tira nos dentes aqui Que isso, meu parça Coitado do cara Tira nos dentes É, aqui é poucas ideias, entendeu Aqui é a K-pop inflamejante Pai, porque tá bem em fogo mesmo O bagulho, hein Ó, essa personagem tá zica, hein Ó, cabelinho como? Rosa no estilo inflamejante Tem a mochilinha de boneco aí Ó, ficou zica Na moral Esse look aqui Tá aprovado pelo estilista Dog Zero Men É o que? A Paloma que você tá usando? É a Paloma, é Já deu de seat aqui De clock Porque eu já matei cinco E cinco foi um número bom agora, né Foi um número bom Não, foi bacana Dá a fuga pra próxima Zica, carrinho vermelho também Personagem vermelho É a turnê, tá ligado A turnê da cantora de K-pop Ah, entendi Agora tá viajando pra outra É a turnê da bala da tampa, né É É a turnê da bala da tampa É, ué Você vai rodando Vai indo pros lugares Vai dando bala na tampa, entendeu Vai derrubando Vai matando Essa que é a turnê Entendi, então É a turnê do Free Fire, entendeu A turnê do Free Fire, essa daí É, moleque Bimazica aqui, ó É a passarela, entendeu Aqui os caras já Quem tiver interesse Já vem dar uma balinha aqui pra tomar, entendeu Quem tiver interesse aqui Quem tiver interesse Os hóspedes aqui Que isso, meu parça Os caras vão te dar tiro Se você já tá com ovo da tampa deles, meu Que agressividade com os caras Aí, ó Passei aqui Ninguém veio Ninguém teve interesse no meu show Eu acho que na real não tinha ninguém Ou tinha ninguém Ou tinha um cara escondidinho Aí tá ali, às vezes, escondidinho bem ratão Que fica dentro de casa E se passa alguém O cara não dá tiro Aí o cara é vacilão Fica só na maciota mesmo Aí esse aí também Vai ficar lá Vai morrer depois pra mim, tá ligado Olha o cara aqui Olha o cara aí, meu parça Já vem aqui Calma, calma Ah, só não passar a roda Eu pudei, meu moleque Vamos, moleque Dois tiros de doze Nas costas Estourou a coluna do cara, meu parça Estourou essa daí, meu parceiro Aqui é o, como que é A coluna vertical, né É vertebral Não, você tinha falado que era vertical Não faz tempo É porque eu tinha me confundido A galera das antigas vai lembrar Nossa, estourou a coluna vertical dele Tem que... Ah Tem que conversar durante a gameplay Tem que jogar Aí fica difícil lembrar de tudo, né Ah, vai, vertical Eita, carro aqui Caraca, meu parça Só estilou o carrinho aí Só o carrinho Achei que corre mais que o meu, velho Tem que... Ó, pior que essa arma lá Bota o Instagram dele Ah, não Foi pra debaixo da pedra Ah, agora carro dentro Daquele carro Ah, certamente ainda não dava, velho O cara pegou a pedra aí E balançar paulistinha, mano Que vacilão Será que ele pensou na pedra aí Com paulistinha? Não, não pensou Eu que fui vacilão Será que o cara tá aqui perto? Acho que já deu fuga, né Esse carrinho aí chega 130 por hora, meu parça Ficou com medo Seu mal chega 100 Então o cara já deu uma fuga Ficou com medo do Dog Monster aqui, tá ligado Não quis bater de frente aqui com nós Com a família Não quis tomar na tampa da turnê Da roqueirinha Cuidado com a Danger Senão o sangue vai ter uma bomba na cabeça Vou tomar bomba É, verdade Não vou mais Não, antigamente eu ainda ficava Ai, porque eu não morro pra Danger Nunca morri pra Danger Aí morreu uma vez Aí depois morreu duas Aí agora eu morri direto lá na live Toda hora ainda morrendo pra Danger aí E quando é duo dá pra reviver Agora quando é solo É game over Agora eu não desafio mais a Danger Eu não faço mais isso Tem o carrinho a Monster aqui pra eu pegar Só que eu caí no betizão do drop Essa que é a verdade Não, muita gente deve cair Vê aquele negocinho aceso pra cima Pensa que é um dropinho Que vai vir uma Groz Ou uma WM E aí vem ver é carro Monster É carro Monster Eu prefiro o meu aqui que corre mais, tá ligado Não quero monstro dessa vez não Porque aqui se os caras der bala na minha tempo Eu saio para o ex, entendeu Não sou de ficar fugindo com o carro Eu bato de frente Cara pra cá, cara pra cá Já vai mais Ele vai entrar na casinha Não vai dar pra passar a roda Não vai dar pra passar a roda Mas eu passo a 12 12 flamejante É melhor do que passar a roda Que o cara vai ver minha 12 A potência, entendeu A potência Aí ó 3, 4 tiros, moleque Vai botar uma bala Vai botar uma bala Meu parça Isso aí veio direitinho pra 12 Porque o cara tava de submachine Se ele fosse esperto Ele ia tomar uma distanciazinha Pra não tomar tipo Porque 12 encosta no cano Passa, tá ligado Entendeu Aí o cara veio Encostou no cano da minha 12 Flamengo Já tomou na boca, entendeu É assim que funciona Não tem como, velho Com essa 12 aqui Se encostou essa 12 no cano Não tem esse IBGE que bate Safezinha fechou pra cá Galera, vamos fazer um bagulho louco agora Matheus Você vai ver o bagulho louco Que nós vai lançar na parada Que bagulho louco é esse, pássaro? Já vem aqui, ó Deixa o carrinho mais Não, a grande Já não tem como subir mais Não, calma É, não sei que não tem mais como subir Eu nem devo ter grande Não, não sei o cara Ficava só de cima Eu vou lançar agora A moita flamejante Vou lançar um dropinho aqui Ficar escondido com a moita Com essa dozinha Esperar um cara vir aqui Estralar ele com a flamejante Entendeu Isso aí é coisa de ratão, hein Não, é um bagulho da hora Pra você fazer, entendeu É um bagulho aqui, ó Olha como que fica o caninho da doz Só flamejante, entendeu Será que os caras não vai ver de longe, não? Pegando fogo Não sei, né Vamos ver Não, espero que ninguém veja E o cara vai lá bem bobinho Pra pegar o drop E aí eu vou lá esporte Estou uma tremenda Pão, 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 moleque Isso mesmo aqui, ó Ah, não Pensei que era o meu drop Já tava vindo um É, o drop não É um drop normal O meu não vem de avião, né O meu vem de teleporte Vem de teleporte? Pô Não sei como é que vem a ordem A dozinha pegando fogo aqui Aqui, ó Que é isso aí Mecânica do Empire Que a gente vai pegar fogo A moitinha fica tudo flamejantão, entendeu Vamos ver se brota alguém, né Vamos ver aqui Fica paradão Não pode se mexer É, porque se se mexer O cara vai ver que você tá aí também, né O parça Tinha um drop ali na frente Que alguém soltou, hein Mas o meu tá aqui, ó Paradão Mas se você sair daí Os caras vão te ver Tem que ficar paradinho Eita Calma, eu queria ver Eu queria ver Você já lançou um bagulho Pra fazer um bait E você quer sair Vai que alguém te ver Eu queria ver Vai que tinha uma arma muito tosse Se alguém tivesse vendo Jesse aí pra cima de você Calma aí, ó Tá azulzinho ainda Eu não peguei nada Continuou azul Tem que esperar alguém Esse dropinho chama muita atenção no mapa Quando a pessoa tá vindo de longe Alguém vai ter que vir Alguém vai vir Certeza que alguém vai vir E tá certo Aqui a galera vai sair da bima Vai sair de algum lugar E vai vir Nossa, esse aí foi uma jogada boa Porque tem uma área lá Que a galera vai ter que encostar nessa área E aí vai ver o dropinho já Já cai no dropinho Vem aqui pegar o dropinho Estoura duas balas de doze Morre para doze flamejante Muitinha do estilo flamejante Eita Tem um cara ali já Tem um cara ali Esse aí tem que ficar Vem, vem, vem Pode vir Acho que ele tá vindo Ele tá vindo Nossa, ele tá vindo Ele tá vindo malandrinho Ele tá vindo Ah não Ele vai vazar, desviar Não, volta, volta, volta Vai, Malandro Ele tá entrando nessa casa Acho que ele entrou na casa Acho que ele entrou Calma aí Meu parça Vem pra nós Vem aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem pra família Você também É, acho que ele tá muito Ele subiu, eu acho Ele não tá muito ouvindo Vem pra família Será que ele me viu? Eu acho que não viu não, parça Senão ele teria tirado, né? Não, é porque você tá muito paradinho aí O cara tá desatando Eu vou te matar já Tem um carro vindo Calma, que ele tá dando bala Ah, ele tá dando bala no carro Nossa, esse carro atrapalhou tudo Calma, calma, calma Vou estourar esse carro aqui Calma, deixa eu vim perto Aqui, ó Eita Me joguei em mim Nossa, calma Quase tentamos atropelar mim Vem, velho Estoura a bala Estoura a bala Que isso, parça Calma, calma Calma, que esse outro pode vim A gente pra cima de mim também Deixa eu pegar aqui a dozinha Estoura a bala Caraca, 7 de dano Essa doze deu, mano Deixa eu bater esse aqui É, você que não veio pra cima Então você toma bala Toma bala, mano Meu medo Eita, não quero Quero flamejante, você é louco Não quero trocar não Aqui, ó Flamejante Só que essa aí é flamejante Isso aqui é flamejante Mano, deu muito pouco dano no carro, velho Ah, foi, velho Esse carro que atrapalhou tudo Senão esse bobinho aí ia vir pra cima Ah, se eu bobinho ia vir pra cima Uma hora ou outra, meu chapa Meu carrinho deu fuga ainda Vou ter que estourar esse carro ainda Mas você tá ligado Você foi atropelado no carro também Você deu a cara no capô do carro dele Ah, você tá ligado Era pra 12 se encostar na cabeça dele E um tiro matar, entendeu? Não, você podia ter dado pior Você podia ter morto aí Mas o cara não veio, velho Não, era pra estourar a cabeça com um tiro, entendeu? Por isso que eu me joguei Eita, tem cara aqui já Calma, calma Ó, o cara tá na maciota ali, meu parque Pode vir, pode vir Cadê o malandro agora? Agora na hora de provocar Que eu vim provocar, né? Agora na hora de vir pra frente Achei que tá atindo nem outro Cadê ele? Aqui, aqui, aqui Aí, ó Engolta no nele Calma, calma, calma Eita Recarrega O cara tá de light machinha, ó Vem aqui Eita, moleque Três tiros, moleque Essa 12 aqui Flamejante Bagulho, todo mundo morre, entendeu? Todo mundo tá na tampa É, na verdade Ela nunca tá na tampa Ela só tá no peito mesmo É, sim Mas isso tá lá do mesmo jeito, entendeu? É cachorro fechado Calma, calma Eita, tá pegando teu dropinho Três na tampa Não pega bem mansinho, moleque No tampão No tampão No dopão No zé dropinho Eu ia falar Eu falei Dopão Isso aí tá bem na vida Eu ia falar Dropão Eu ia falar No tampão No zé dropão Só que eu falei No dopão Eita, cara, aqui Ah, descendo aí Não passa Quer ficar lá? Quer ficar lá? Ele vai machucar Ele quer consertar o túnel Ele quer consertar o túnel Ah, tá Esse aqui quer pegar o metrô Caraca, tô pegando essas balas aqui Vai, vamos Vamos rushar aqui Mata de 12, vai Ali, ó, cara Calma, calma Pega 12 Eita Paradinho aí, meu parça Aí você pediu também, né? Ô, moleque Vai, toma bala Vai, toma bala Esse aí mereceu Cara paradão aí, Luciano Tá achando que tá onde, meu parceiro? Tomou bala, tá ligado? Tem mais 5 ainda pra estourar Caraca, tem muita gente pra uma safe tão pequena, velho É mesmo, velho A cada meta Aí, ó Fala Nossa Nem vou falar nada pra esse tiro Nem vou falar nada Foi monstro demais pra falar alguma coisa Eita, coletão melhor, né? Tá ligado Tem que lançar Porque ainda tem mais 4 caras nessa safe Bem pequena, né, velho? Não, vai ter um cara Você virar pra um lado vai ter um cara E virar pro outro vai ter outro Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado agora nessa hora aqui Porque senão Você toma um costinha E já era, entendeu? É 3 tiros na tampa Aí é GG pro safe Que nem esse cara aí Tomou 3 na tampa Acabou com ele Nossa, esse aí começou a me atirar antes Eu não tinha cover Estourei a cara dele E você ficou nervoso Certeza Vamos já brotar na safe Porque se eu ficar do outro lado Aí eu quero entrar na safe Depois não dá, né? Aí tem um cara atrás Um cara na frente Aí você toma gasto Aí quer passar o sandubão Depois Vamos subir, vai Vamos subir Porque eu prefiro ficar em cima Tá ligado? Vai, velho, parça Tem muita gente Pra uma safezinha que já tá fechando A galera não aparece Não brota, velho, parça Cadê os caras? Deve ter cara em um monte de casa Não é possível Cadê, ó Tem cara ali Eita, malandro Vai lá, que passeio No tampão, moleque No tampão Dogma se eu sempre falando Enquanto eu tô dentro da vara É porque eu fico nervoso Ah, eu fico nervoso Que já matei mais um Tem mais três Não, só vai fechar safe, meu parça Fecha do teu lado Os dog monster, moleque É só estourar Tem um cara aí dentro Aí, ó Até aqui pra trás Até aqui pra trás Até aqui pra trás Até aqui pra trás Aqui, ó Repzinho já foi Tava sem vida Já era Só falta um agora Só falta um Só falta um malandro, parça Será que tá aqui embaixo também? Acho que não, né? Os dois estavam tretando Aí um matou o outro Depois eu matei o cara Deve estar lá pro fundão Acho É, vamos ver Vamos ver Vamos ficar por aqui, né? Porque aqui é onde tá safe O cara vai ter que vir Até os dog monster, entendeu? O cara vai ter que se dirigir Até nós Mas deve estar por aqui Cadê? Vamos... Ali, 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 ó O cara já tá querendo Passar safe pra ele, tá? Agora a bala Boa, moleque! Na tampa! Esse aqui é o estilo flamejante Então foi isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Segue no Instagram E é nóis, eu não falo